Boa tarde, a gente está aqui hoje apresentando um pouco sobre o Flusp e os benefícios de uma comunidade local de desenvolvedores Floss, Floss, Free, Open, Free, Libre, Open Source Software. A gente só espera todo mundo sentar. E a gente estava... Ah não, está bom, pode continuar. E a gente estava pensando em fazer essa apresentação em inglês inicialmente, por isso os slides estão em inglês, mas acho que a maioria do pessoal não vai ter problema com isso. Do we have any non-portuguese speakers now? Ok. We will present in Portuguese, but our slides are in English. But we will probably do this presentation again in English as an ad hoc section in the next few days. But any questions, feel free also to question, please. Então... Yeah, that's it. Acho que podemos começar, então. Ah, eu vou ficar do outro lado. Falando um pouco sobre a nossa universidade, a gente é da Universidade de São Paulo, a USP, que é conhecida como uma das universidades mantidas pelo estado de São Paulo e que tem um prédio do CSSL... É um prédio que fica dentro do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística, que é onde fica o curso de computação. E aí, esse prédio faz parte do Instituto, que é o Centro de Competência em Software Livre, que é a sede do nosso grupo, por assim dizer, onde o grupo nasceu, surgiu e onde a gente faz várias atividades que a gente vai falar mais adiante. E, dentre elas, incentivar a comunidade, contribuir para projetos de software livre e tudo mais. É que meio que todos os labs estão lá, então, tipo, a galera da pós e a galera da graduação acaba ficando por lá mesmo, assim, quase o dia todo. Então, falando um pouco sobre as nossas atividades, né, a filosofia do grupo, o que a gente gosta de fazer, então, a gente tem como alguns dos objetivos, contribuir para projetos de software livre, como eu já tinha mencionado, então... Vamos dar exemplos? Vamos dar exemplos. GCC, nós temos contribuidores de GCC, a gente tem contribuidores de que mais projetos, Matheus? Temos contribuidores do Kern, o Linux. Uou, que da hora! Temos também contribuidores de Git, e estamos tentando ter mais contribuidores de Debian agora também. Então, é isso aí. É isso. Claro, com isso a gente também acaba interagindo com várias comunidades, com essas que a gente já citou, mas a gente também sempre deixa aberto para que estudantes criem iniciativa de, ah, eu gostaria de contribuir para algum outro subsistema, algum outro projeto, sei lá, Python, Ruby, enfim, e a gente sempre deixa aberto, ah, se você tem interesse em contribuir com software livre, de modo geral, fale com a gente, e a gente pode dar várias dicas de como procurar por ajuda da comunidade, como se inserir, e, enfim, a gente sempre encoraja o pessoal a entrar em projetos já existentes ou em novos projetos, se tiverem interesse. Para os estudantes, isso também é muito interessante, porque a gente aprende com códigos de sucesso, códigos que estão sendo usados por aí, então a gente tem muito costume dentro da faculdade de fazer tarefas que são, assim, descartáveis, de certa forma, são códigos que duram um semestre e depois nunca mais são utilizados. Aqui não, a gente está contribuindo com códigos que são usados mundo afora, interagindo com comunidades, com empresas, com desenvolvedores, pelo mundo todo. Além disso, a gente procura também participar de alguns programas como o GSOC e o Outreach, vocês já ouviram falar desses programas, conhecem esses programas? Alguém não conhece esses programas? O GSOC é o Google Summer of Code, e os dois programas, na verdade, são programas de estímulo para pessoas contribuírem com flaws, no geral, e você recebe uma remuneração nesse período. Acho que o Outreach também são três meses? Eu acho que sim. Os dois programas são programas de três meses, e a gente está tentando criar uma tradição dentro do Flusp também, de pessoas participando desses programas. A gente já teve dois no passado e temos três atualmente participando. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses projetos mais adiante também. Então, um resumão aqui, os nossos objetivos, contribuir para todos esses projetos de flaws e mais projetos que vierem. Uma coisa legal também, que é espalhar o conhecimento, a gente não vai guardar só para a gente, porque a gente está em um grupo, então a gente vai continuar aprendendo cada vez mais, todo mundo junto, um com o outro, e tentar pegar essas oportunidades do GSOC e do Outreach. A gente também é muito divertido. Ok, pode passar agora. Ah, não, já está aí. Então, a gente tem alguns valores, alguns deles inclusive inspirados no código de conduta do Debian. Então, a gente preza muito por liberdade das pessoas codarem e passarem adiante o código. Liberdade do software livre, as quatro liberdades do software livre em geral. Liberdade de se expressar, de poder passar o conhecimento adiante. Horizontalidade é outro dos nossos valores. Muito importante. Sim, muito importante. Que a gente preza para que todos os membros do nosso grupo tenham poder de voto, por exemplo, em decisões importantes que a gente toma. Então, a partir do momento que alguma pessoa veio em uma das nossas reuniões e se interessou pelo grupo, ela já pode votar, se sentir inserida e tomar decisões pelo grupo, fazer coisas pelo grupo, contribuir da forma que venha a melhorar a atividade no grupo. Não tem um conceito de veteranismo, tem uma questão de que todos têm igual poder de escolha dentro do grupo. Isso, exatamente. Não existe chefe entre nós. A gente falou que tem os grupos, mas não tem o chefe do GCC, o monitor do não sei o quê. Não, a gente tem um esquema de monitoria, que são as pessoas que sabem um pouco mais, que ajudam as pessoas a saber um pouco menos. Todo mundo aprende junto. Mas não tem nada a ver com hierarquia. Na sequência, acho que esses dois... É que eu acho que é meio que o que eu falei, né? É, eu acho que sim, acho que esses dois tópicos também estão interligados, de mutual sharing of knowledge, passing the baton. Está na ideia também do que a Bruna falou um pouco no primeiro slide, que a gente pensa que sempre... Desculpa, eu estou para cá, talvez não... A gente pensa sempre que a ideia não é você... Se você está aprendendo alguma coisa, a ideia não é que isso morra com você. A ideia é que você aprendeu isso, você passe isso para outra pessoa, essa pessoa passe para mais duas, que passe para mais quatro, e assim vai. Até a gente poder disseminar o conhecimento. E sempre a primeira pessoa aprendendo é sempre mais difícil. É sempre mais difícil você ser o cara desbravador, que vai lá abrir, entender. Mas depois se você passar para a segunda iteração, e a terceira iteração, vai ficando cada vez mais simples. Eu acho que entra um pouco também nessa questão de passar o conhecimento, a revisão das contribuições. Então vários dos projetos para os quais a gente contribui são contribuições de código. Então você envia um patch, que é um pequeno conjunto de alterações feitas dentro do código fonte de um projeto. E essas alterações normalmente passam por uma revisão interna nossa, a fim de melhorar a qualidade do código do desenvolvedor. Então pessoas mais experientes, como o Matheus comentou, revisam código, patches, de pessoas mais iniciantes. E isso é bom, porque quem revisa aprende no processo de revisão, relembrando as técnicas, relembrando as melhores práticas de cada comunidade. E quem tem o seu código revisado também acaba aprendendo internamente. Se sente mais seguro. Uma coisa muito importante que vem junto com a horizontalidade que a gente tem, é o conceito da fazedocracia. Que é um conceito que tem no débil, inclusive, também. Que é o esquema de... Não existe aquele negócio de... Como a gente é horizontal, então não tem uma pessoa para falar. Faz isso. Faz aquilo. As coisas estão lá para serem feitas. Quem quer fazer alguma coisa, vai lá e pega aquela coisa para fazer. Então, por exemplo, a gente vai organizar algum evento, então uma galera tem que ficar cuidando da comida, por exemplo. Aí eu venho lá e falo, ah, eu quero participar desse negócio. Então, você se inscreve, sei lá, na lista de e-mail das pessoas que estão vendo o negócio da comida, não sei. Mas, enfim, a ideia é essa. Tipo, as coisas não são nunca empurradas para você ou jogadas para você. Você tem que ir lá e pegar e fazer. E é mais ou menos isso. É, parecido com o Debbie, né? No final, todo mundo é voluntário. Então, como que casa com a questão da gente ser horizontal e não ter chefe. Então, as pessoas sempre fazem as coisas porque elas querem fazer. E eu acho que é por isso também que a gente acaba... Por isso que dá certo, né? É, por isso que dá certo e que a gente acaba se divertindo com isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre as vantagens de ter uma comunidade local. Antes de mais nada, ajuda para quem está começando. Então, como eu comentei um pouco antes, sempre para quem está começando, nunca é um caminho muito fácil para você entrar em uma comunidade de flaws, né? Por mais que a comunidade seja super receptiva, por mais que a comunidade seja quente, te ajude. É sempre um caminho meio difícil, principalmente quando você não tem experiência com a técnica, com a linguagem, enfim. Então, uma das vantagens principais de você ter uma comunidade física, local, próxima de você, é ajuda para newcomers, para quem está chegando agora. Mais coisa para iniciantes ainda também. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo. Eu estava mexendo com outras coisas, assim, que não tem nada a ver com software livre. E aí, eu fiquei sabendo que o Flospe existia e eu comecei a descobrir o mundo do Flospe no geral por causa do grupo, entendeu? Então, quando você tem esse tipo de grupo nos lugares, você acaba também disseminando esse tipo de filosofia. Porque sempre vai ter um negócio lá, então as pessoas vão ter a oportunidade de ficar sabendo daquilo, entendeu? Porque o Flospe surgiu faz pouco tempo. Até ano passado, por exemplo, ele não existia. Então, até ano passado, eu nem sabia o que era. E aí, agora eu já estou aqui falando os negócios. Acho que um ponto importante é lembrar que, às vezes, uma pessoa tem interesse em contribuir para uma comunidade de software livre. Por exemplo, o Debian, o Kernel, o Git, o ECCN e outras. Mas não sabe por onde começar. Então, se essa pessoa, às vezes, quer contribuir, quer ajudar, quer aprender, mas acaba tendo um caminho mais tortuoso do que se ela tivesse um veterano, por assim dizer. Alguém que apontasse, ah, a lista de e-mail é essa, você pode pedir ajuda aqui. As melhores práticas são mais ou menos assim. Se tivesse alguém que pudesse dar uma mão e um caminho para essa pessoa seguir, alguns primeiros passos. Eu acho que esse é um ponto importante do nosso trabalho, ajudar novos contribuidores. Porque, às vezes, se você não tem ninguém perto de você, talvez você se sinta um pouco mais acanhado a entrar numa lista de e-mail ou a perguntar exatamente, a mandar as contribuições. Isso é um ponto bem bacana do nosso grupo. Para ajudar tudo isso, a gente tem alguns materiais introdutórios sobre isso, sobre como organizar, não lembro como é que fala, esqueci a palavra, o ambiente de desenvolvimento para você codar para o Kernel, por exemplo. A gente tem um passo a passo no nosso site. A gente tem, enfim, a gente tem sobre várias outras coisas. E aí é interessante porque, assim, a primeira pessoa que passou por isso, passou muito tempo tentando descobrir como ela ia arrumar aquele ambiente para desenvolver para o Kernel. E aí ela escreveu tudo, está tudo lá bonitinho escrito. E aí a próxima pessoa que vai vir participar do grupo já não vai perder esse tempo, não foi perdido, porque é conhecimento, mas é um tempo que vai ser economizado, entende? Que vai poder ter mais aprendizado. Então é mais tempo, então é mais conhecimento. É tipo isso. Acho que a gente acaba melhorando a forma como o conhecimento é transmitido. Também. Às vezes em uma documentação, em uma página web, não tem todos os detalhes, ou não é tão claro como fazer para se inserir nas comunidades. Enquanto que se você tem alguém próximo, esse processo fica mais fácil. Sim. E aí a gente deve ter falado de alguns tópicos aqui. Só para completar, então, além disso, a gente também procura se organizar em um esquema de mentorias, né? Então pessoas mais experientes procuram auxiliar menos experientes, que é o nosso mentorship aqui. E a gente também tem várias práticas de métodos ágeis, né? A gente procura ter isso no nosso grupo, como por exemplo, o pair programming e stand-up meetings. A gente vai falar. Sobre mentorship, eu só queria fazer um comentário que, assim, é interessante a gente observar que nos grupos, a gente tem reuniões semanais, por exemplo, né? De cada grupo específico. Tem um grupo de ECC, blá, 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 blá. E aí, nas reuniões, a gente comentou, tá, existem mentores, tudo bem, que são as pessoas que estão há mais tempo trabalhando com isso e as pessoas que acabaram de começar a trabalhar com isso. Então as pessoas que estão há mais tempo, elas, teoricamente, têm mais facilidade com aquilo e vão ajudar a outra pessoa. Mas isso, tipo, não quer dizer nem ferrando que ela é melhor do que a outra pessoa. Muito pelo contrário. Às vezes a outra pessoa que está chegando agora dá um banho nela. Mas, enfim, o meu ponto é, as pessoas todas, elas são iguais. A gente tem esse princípio da horizontalidade. Então, mesmo que a pessoa chegue e ela, tipo, não saiba direito, não sei, não saiba o que fazer, a pessoa que vai estar ajudando vai ser um mentor, mas nunca vai ser uma pessoa acima dela. Assim, a gente não tem esse conceito mesmo. É, tipo, realmente horizontal. Era isso. Acho que um outro ponto, talvez até dá para passar mais rápido sobre isso, mas... Uma motivação a mais, quando você está contribuindo em um grupo local, é quando você vê outras pessoas contribuindo junto com você e a união das contribuições dentro desse grupo tem uma certa significância... Faz diferença. ...no âmbito geral de alguma comunidade. Aqui a gente colocou dois gráficos, né? Acho que talvez não dê para ver muito bem, mas são as contribuições que o nosso grupo fez dentro de um subsistema do kernel chamado IIO, que é um subsistema responsável pela manutenção de drivers para vários tipos de sensores, como conversores analógico-digital, digital analógico, sensores de temperatura, pressão, umidade, enfim. E durante um certo período a gente chegou a ter 20%... 20% dos patches que entraram nesse subsistema vieram de pessoas do nosso grupo. Então, isso um pouco também... Sim, de todo mundo, sim, de todos os patches. Do mundo. Bastante. E não é patch enviado, são os patches aceitos, né? Os patches que entraram. Exatamente. Bastante. Então, das contribuições nesse subsistema, a gente teve uma... Como um grupo, teve um grande impacto. Então, quando as pessoas se sentem... Percebem que fazem parte dessa minoria, mas que no final faz a diferença, eu acho que é muito bom também para incentivar as pessoas a continuarem contribuindo e continuarem interagindo com a comunidade, enfim. Como a gente já comentou um pouco antes também, ajudar com projetos como o GSOC Outreach. Alguma coisa a comentar a mais sobre o GSOC Outreach? É, eu acho que é o que a gente falou, né? Já tiveram pessoas que participaram, tem pessoas participando agora e tem pessoas que pretendem participar nesse semestre. Então, a gente tenta sempre um ajudar o outro e é isso. Como a gente vem falando, tipo, o negócio inteiro é uma ideia de passar o bastão. Então, vai sempre um ajudando o outro, enfim. Bom, além disso, com coisas como um grupo se ajudando e passando o bastão, progredindo, tendo 20% das contribuições, todas as questões, chega algo natural que é um reconhecimento e a gente começa a ter uma ajuda de companhias, de empresas, de outros desenvolvedores, que também motiva a gente a continuar fazendo o que a gente faz. Então, por exemplo, aqui a gente colocou duas fotos de exemplo de algumas placas de hardware que a gente recebeu doação da Linaro e da Analog Devices, certo? Da Analog Devices, isso. Que são placas que auxiliam o desenvolvedor no trabalho de contribuição para o kernel do Linux, por exemplo. Mas a gente também recebeu patrocínio, por exemplo, da DigitalOcean. Sim, com serviços, né? Com serviços para a gente manter a infraestrutura, como o nosso site, por exemplo, Bouncer de IRC. E que também acabam desdobrando em outros projetos e outros subgrupos dentro do próprio Flusp, como o grupo de Infra, que é um grupo de alunos, de estudantes que estuda ferramentas como Ansible, Docker, eu acho, também. Enfim, são outras coisas que, com o tempo e como um grupo, acabam motivando os desenvolvedores e as pessoas a entrarem e se engajarem nesses projetos. Sim, por exemplo, você olha essas plaquinhas e fica, nossa, que legal, o que será que elas fazem? Eu vou nesse grupo na reunião para descobrir. Aí, pronto. Aí a pessoa vai começar a gostar de software livre e todas as coisas, porque a gente vai... A gente sempre convence. Enfim. Então, essas são algumas das empresas que patrocinaram a gente, só para citar, eu acho. Algumas, inclusive, estão patrocinando esse evento também. Acho que é a Colabra, por exemplo. Então, outra coisa bacana de você fazer parte do grupo é se reunir com as pessoas, óbvio, e trocar experiência, trocar conhecimento. Então, essa aqui é, por exemplo, a foto de uma das nossas reuniões. A gente procura ter reuniões semanais. Então, essa foi uma delas, em que teve a despedida de um dos membros, o Rodrigo Siqueira. Mas foi um evento bem legal. Teve bolo, teve... Não tem comida sempre, infelizmente. É. Mas é legal, é legal. Mas é legal mesmo assim. E aqui é outra foto de membros do Flussip participando de um evento de contribuição para projetos Floss. Nesse caso aqui foi até, inclusive, um evento que a gente mesmo organizou, né? Para a contribuição com o kernel do Linux. E, bom... A gente fala mais sobre ele depois. Então, acho que, como eu tinha comentado antes, né? Ter reuniões periódicas é sempre legal. E isso costuma incentivar os... E a gente procura sempre, né? Nessas reuniões, desenvolver código, né? Contribuir isso para os projetos. Trocar ideias, né? Revisar. Revisão é algo forte no nosso grupo, assim. É, então. Dentre essas coisas que a gente já comentou, eu vou só explicar mais ou menos o que é o pair programming, porque é um conceito de metodologia às ágeis. Se você quiser explicar, na verdade, metodologia... E o stand-up também. Todo mundo já ouviu falar sobre métodos ágeis? Sobre agile methods? Sobre pair programming, stand-up também? Ah, então acho que estão todos familiares com o conceito. Ah, então ótimo. A gente adotou esses conceitos de agile methods para o nosso grupo também. O grupo surgiu dentro de um conceito de agile methods, na verdade. E a gente decidiu continuar propagando essas técnicas. Bem, porque é muito interessante, na verdade, o stand-up meeting em especial, a gente acaba tendo a chance de todo mundo conhecer o que cada um está fazendo, porque no dia a dia a gente acaba não tendo essa chance diariamente. Então, tem gente contribuindo para o kernel, tem gente contribuindo para o GCC. Essas pessoas, às vezes, não estão sempre em contato, elas não sabem o que uma está fazendo especificamente naquele momento. E, às vezes, uma coisa que uma está fazendo pode até ajudar as outras. Ajudar as outras, sim. Quantas vezes isso aconteceu já no nosso grupo também. Então, a gente troca essas ideias no começo de uma reunião semanal, e aí todo mundo fica pardo do que está todo mundo fazendo. E o pair programming, bom, já foi comprovado por diversos motivos por que é legal, mas, basicamente, qualidade de código, a gente melhora a qualidade de código. Um, não está sozinho, então tem uma pessoa te ajudando, tem uma pessoa te encorajando a continuar, dentro de outras coisas. Então, esse é um e-mail que a gente teve de resposta durante uma das contribuições que a gente fez para o subsistema. Então, nesse e-mail, basicamente, é uma resposta do Jonathan Cameron, que é o mantenedor do subsistema IIO, do kernel Linux. E ele diz, basicamente, o seguinte, Another nice patch. Certainly, it seems like the dev day was successful and welcome to so many new people. E também, ele diz em seguida, Applied the patch to Greg Branch of IIO Git and pushed it out as testing for the autobuilders to see if we missed anything. Então, basicamente, e vocês podem ver também que ele está assinado por várias pessoas. Então, na verdade, ele nem foi um pair programming, esse patch, ele foi o resultado de um triple programming. E um pair revision. Pair revision. Foi um grupo de três pessoas que desenvolveu esse patch durante o evento que teve. Dois revisores. E, no final, foi aceito pelo mantenedor do subsistema. Então, a gente vê que trabalhar em conjunto, em equipe, é legal. A revisão ajuda, porque esse patch não teve outra versão. Ele foi, a primeira vez mandada, ele foi diretamente aceito pelo mantenedor. Então, foi um trabalho de qualidade, feito por várias pessoas, que estavam no dia do evento, se divertindo, contribuindo para o software build. Esse é outro evento que a gente também organizou, que é o InstallFest, que aconteceu no CCSL. Outro evento foi... Alguns eventos. Alguns eventos. Foram palestras com desenvolvedores que atuam no mercado, trabalhando com o software livre. Inclusive, acho que essa foi a do... Do João. Do João, né? Da Suzy. Mas também tivemos o Kanashiro, que está na organização da DevConf nesse momento também. E a ideia desses eventos, na verdade, era mostrar para os estudantes que é possível se trabalhar com o software livre. Porque a maior... Assim, quando você fala para uma pessoa, você conhece software livre? Você não quer ajudar a contribuir? A primeira coisa que as pessoas falam é tipo, não, eu quero ter dinheiro. E aí você fala assim, não, mas... Não é incompatível. Exatamente. Uma coisa não exclui a outra, sabe? E aí eram palestras para meio que tentar mostrar para as pessoas que você pode trabalhar com isso e ganhar dinheiro. Enfim, essa era a ideia. A gente também faz alguns workshops. Então, esse é um exemplo de um workshop de Git introdutório, para quem estava chegando na faculdade, para os estudantes naquele primeiro ano. Eventos, né? Como Hackathons, né? Esse, no caso, foi... Então, fala Hackathon. Gente, ó, Hackathon é muito diferente do que acontece nesse evento. Colaboratom. Porque a gente se junta para enviar patches para o Linux. E é isso. Foi isso que aconteceu. Durante um dia inteiro, ficar dez horas codando para o kernel. E foi nesse contexto, na verdade, que a gente recebeu aquele e-mail, né? Que eram várias pessoas juntas ao mesmo tempo fazendo lá e revisando. E aí a gente até foi aceito de primeira, né? É, o legal é que, diferente de uma Hackathon, né? Onde é uma competição, esse evento foi muito colaborativo. Então, as pessoas se juntaram em duplas, trios, e se ajudavam mutuamente. Então, às vezes tinha uma dupla com dificuldade em algum item específico, em algum detalhe que eles tinham interesse. Aí, podia pedir ajuda para outras pessoas, podia pedir ajuda para o pessoal que estava na organização. Teve revisão, né? No final, as contribuições. Então, foi um evento bem bacana. Que eu acho que é possível, talvez, só com software livre, né? Então, se você estivesse numa Hackathon, em uma competição, talvez o ambiente não fosse tão amigável quanto no ambiente em que você está contribuindo para software livre, né? Num ambiente competitivo, como é que você vai chegar para o seu concorrente e falar assim, Oh, me ajuda aqui. Tipo, não tem como. Então, se ninguém no seu grupo sabe fazer aquela coisa específica, num Hackathon já era. Mas a gente está num colaboratom. Então, a gente tem muitas, muitas, muitas pessoas se ajudando. Então, com certeza vai ter pelo menos uma, assim, que vai poder te ajudar. Legal. E, por último, a gente também está... Acho que está acabando já. A gente também está começando a participar de eventos. Então, estamos aqui na Deb Conf. A gente está... A gente está organizando uma parte da Linux Dev BR. Isso. E teve o Canal Dev Day, como vocês viram. O IMX, que é um projeto do próprio IME mesmo. Acho interessante dar uma palavrinha para o IMX, né? O IMX foi um evento de vários grupos de estudos do IME, para incentivar e mostrar um pouco sobre diferentes áreas da ciência da computação para alunos que estavam entrando na graduação. E um dos grupos que participou desse evento foi, claro, o nosso grupo. Então, a gente ajudou a mostrar um pouco sobre software livre para o pessoal que estava iniciando a graduação. Bom, estamos chegando ao final. A ideia dessa palestra, então, é mostrar o que a gente fez, como a gente criou esse grupo lá, como a gente mantém esse grupo, e poder trazer um pouco do como você pode fazer isso na sua universidade, no seu local, no seu local de trabalho, enfim, seja como for. Então, a gente vai falar um pouco aqui dos passos iniciais que a gente fez para criar e como você pode fazer isso. Primeiro, acho que é interessante você procurar na sua universidade, na sua turma, enfim, por pessoas que têm interesse em contribuir. O que faz o grupo, no final, é o voluntariado. Então, se você não tem pessoas interessadas, não existe grupo. Você não vai fazer uma coisa que você não quer de graça. Procurar uma comunidade para você entrar. Então, nesse caso, a gente está falando das comunidades que a gente, por exemplo, contribuiu atualmente, mas encontre uma comunidade que faça sentido para você, algo que você gosta, que você usa no dia a dia, que você tem interesse em participar, enfim. Na sequência, procure ajuda das pessoas capazes de te ajudar nesse momento. Esteja também aberto para as sugestões dessas pessoas. Às vezes você vai encontrar alguém falando, olha, o jeito que você fez talvez não seja o melhor jeito, faz dessa forma. Mas ele não está criticando você, ele está criticando o patch que você acabou de enviar e que poderia ser feito de uma forma melhor. Procure sempre interagir com os professores, criar parcerias. Então, como a gente comentou antes, o nosso grupo surgiu de uma parceria com um professor e um estudante de mestrado numa matéria de métodos ágeis. Então, é sempre interessante para você criar ou continuar mantendo o grupo, eu acho, ter essa parceria com os professores, de você procurar inserir o desenvolvimento em projetos FLOSS dentro das matérias. Como o Matheus comentou antes, às vezes acontece de a gente ter vários trabalhos, projetos ao longo do semestre que a gente desenvolve, envia, recebe uma nota e aquela coisa fica engavetada, nunca mais a gente olha. Por outro lado, quando a gente coloca isso dentro de uma matéria, mesmo que você não volte mais a contribuir para aquela comunidade, mas no fim você fez algo que alguma outra pessoa vai usar, fez algo minimamente útil para a sociedade. que não vai ser perdido, exatamente. Enfim. E por fim, não tenha medo de fazer, cometer erros, todo mundo comete, vai acontecer quando você estiver começando também. Esse é mais para a vida, mas serve para tudo. Se ajudem uns aos outros, está bem ligado com nossos valores também, com o que a gente faz no dia a dia. Revisar os patches uns dos outros, compartilhar material, então, passar para frente o que você aprendeu nesse primeiro estágio de desenvolvimento. Anotar tudo para você depois, sei lá, fazer um blog post para ajudar as outras pessoas que vão chegar depois. Enfim, estar junto em PyProgramming, estar junto com as pessoas, e a gente não colocou, infelizmente, no nosso site, acho que esse era o nosso último slide, ou praticamente, mas ia dizer que a gente não colocou o nosso site nos slides, mas só para pesquisar Fluxp, provavelmente vocês vão encontrar, fluxp.me.us.br, que estão nos nossos tutoriais também. Tá, é Fluxp.me, só para, porque eu acho que ele falou, é. E por fim, quem ganha com tudo isso? Todo mundo, né? A gente ganha com isso, as pessoas estão chegando, ganham com isso, para aprender o que fazer, a universidade ganha, porque está injetando um novo ar de software livre, está aprendendo coisas novas, e por fim, a comunidade ganha, porque não é um trabalho que vai ser perdido. Acho que finalmente era isso, gente. Obrigado. E não sei se a gente tem algum minutinho para dúvidas. Então, tem alguma dúvida? Comentário? Ah, alguém que não fala português, você pode também perguntar em inglês. Se você se sente assim. O meu é mais um comentário, do que é uma pergunta. Me formei há 10 anos também na Universidade de São Paulo, e acho que esse novo estágio, que é uma coisa a gente programar, outra coisa é você entrar na regra do jogo, e conseguir incorporar as regras de um projeto que você gosta e você possa contribuir. Acho que é importante essa perspectiva que tem surgido. Acho que é legal que essas coisas estejam surgindo. E eu lembro da minha época que não tinha nada parecido. A gente tinha coisa relacionada mais à filosofia de software livre, mas não tinha esse novo estágio de como você faz para contribuir com um projeto de software livre. Então, parabéns. Acho que até a gente lá no próprio IME mesmo, tendo o Centro de Competência de Software Livre, talvez muitos lá nem cheguem a ter contato com código, com contribuições que não sejam código. Acho legal também essa... Sim, porque cada projeto de software livre tem as regras do projeto, que está relacionada à natureza de como o projeto foi criado. São comunidades bem específicas. Isso, e como vocês comentaram, é difícil, apesar de as comunidades serem abertas, a gente sabendo programar e sabendo resolver, por exemplo, um bug e tal, a gente fica meio receoso de, do nada, cair num projeto que... Que tem as suas regras. Que tem as suas regras. É verdade. Então, ter isso na universidade, acho que é muito importante. Por isso, todo mundo ganha, a universidade ganha, o projeto ganha, os alunos ganham, e a sociedade com todo ganha também. Mais algum comentário, pergunta? Então, muito obrigado de novo, gente. Mas, ah, let me just speak that section in English. For those who want to contribute to any of these projects that we do contribute, like Git, GCC, or kernel, you can go to our website where we have some tutorials, and you can also ask us, we will be here in DevConf until the end, until 28th or 29th, né? 29th? Yeah, and are we going to present the... Ah, we are going to try to present in English, to also present the same presentation in English for those who also want to join us. In an ad hoc section? Yeah, in the ad hoc section. But anyway, feel free to contact us at any time. Thank you. Thank you. Bye. Thanks.